Todas as vezes que você está envolvido na idolatria, tem pelo menos três níveis diferentes de idolatria que compõem esse pecado. Então, eu vou tentar enunciar isso aqui e depois eu exemplifico. Eu digo que quem está envolvido com a idolatria está sempre servindo a si mesmo, ou seja, o ídolo maior é sempre a gente mesmo, então a gente substitui Deus por nós mesmos. Nosso grande problema é esse, é que a gente tem síndrome de Deus. Exato, é o pecado lá do Éden, né? Perfeito, vocês serão como Deus. Então, Adão e Eva acreditaram nessa mentira, de que eles poderiam ser Deus, que eles não precisariam de Deus para dar as coordenadas para a maneira como eles iam viver, que eles não precisavam de Deus para dizer o que é certo, o que é errado, o que é belo, o que é feio, o que é justo, o que é injusto, o que é verdadeiro, o que é falso. Então, eles adoraram a si mesmos. A idolatria é sempre a idolatria de nós mesmos. Num segundo nível, a idolatria é sempre a busca de alguma coisa legítima que nós perdemos por causa da nossa rebeldia contra o Senhor. Então, pensa assim, Deus nos criou para encontrar nele satisfação, prazer, alegria. Quando a gente abandonou a Deus, a gente perdeu o prazer, perdeu a alegria. A fonte nos foi tirada. Então, agora a gente fica correndo atrás disso, de ter prazer, de ter alegria e etc. Deus nos fez para sermos reconhecidos por Ele como imagem e semelhança dEle. Então, reconhecimento não é algo necessariamente ruim. Deus nos criou para sermos reconhecidos. Veja, se Ele nos fez a sua imagem e semelhança, Ele nos fez para que fôssemos vistos. Às vezes é tão difícil dizer isso, porque o nosso pecado está tão entremeado no nosso coração que qualquer ideia de visibilidade para nós mistura com orgulho, com esse desejo de vaidade. Mas, olha, se Deus nos criou a sua imagem, para que serve uma imagem? É para ser vista. Exatamente, para ser vista. E o problema, muitas vezes, é porque naquele livro Ego Transformado, o Timothy Keller, ele fala que o problema do ego é que ele sempre está inflado. Ou seja, ele está maior do que realmente deveria. Ou seja, é uma autoimagem inflada. Esse é o problema da vaidade. É isso aí. É uma autoimagem inflada. É que a gente tem a tendência de, faz o que Paulo diz em Romanos, pensar de nós mesmos... Além do que convém. Além do que convém. Exatamente. E, enquanto o correto é pensarmos de maneira justa ou ajustada de nós mesmos. Então, reconhecimento é uma outra coisa que Deus nos criou para ter. Mas, quando a gente se revelou contra Deus, a gente perdeu isso. A gente não tem mais o reconhecimento que agora Deus é nosso inimigo, cara. Então, a gente não tem mais esse reconhecimento. A gente disputa com Ele o trono. E a gente fica correndo atrás disso. Então, o segundo nível da idolatria tem a ver sempre com uma característica ou uma necessidade legítima que nós perdemos por causa da nossa rebeldia. E aí, sim, é que vem o terceiro nível da idolatria, que são os ídolos funcionais. Os ídolos funcionais são aquilo que nós imaginamos no lugar de Deus que pode trazer para nós aquilo que nós estávamos procurando. Então, veja como é que você tem sempre essa tríade idólatra. Primeiro nível sou eu. Isso. Segundo nível... É uma carência. É uma carência. Isso. Uma necessidade. Necessidade, isso. E aí vem... O ídolo funcional. O ídolo funcional para suprir essa necessidade. Perfeito. Então, o que a gente vê de imediato é o ídolo funcional. Sim. Mas é muito importante que as pessoas percebam o que está envolvido. Porque se você ataca apenas o ídolo funcional, você só vai substituir por outro. Por outro. É verdade. Por exemplo, pegar o exemplo do dinheiro. O dinheiro é o ídolo funcional. Isso. Eu quero ser suprido de... Não sei. Segurança. Segurança, isso. Segurança. Então, eu quero me sentir seguro. Isso. Algo que só Deus pode dar. Perfeito. E aí eu uso... Eu passo a acreditar no dinheiro como um Deus funcional, que é aquele que suprirá a segurança que somente o meu Deus me daria. Você foi criado para se sentir seguro. Sim. Só que se sentir seguro onde? Em Deus. Porque Ele é a fonte da segurança. Sim. O problema é que o pecado separou você de Deus. E aí você deixou de se sentir seguro. Agora você tem a carência, essa carência, essa necessidade de sentir seguro. Você não tem capacidade de enxergar Deus. Porque o pecado cegou os seus olhos. Sim. Então, o que é que você faz agora? Você fica buscando nas criaturas algo que possa trazer para você segurança. Então, são várias coisas. Por exemplo, tem gente que acha que é o dinheiro. E aí eles falam, cara, eu vou encher minha conta bancária de dinheiro porque eu posso pagar um plano de saúde legal, etc e tal, e vou... E esses deuses têm seus custos, né? Claro. Todo Deus exige sacrifício. Deuses falsos se alimentam de sangue. Dinheiro ele vai exigir. Você deixa sua família. Você se torna um workaholic. Você vai trabalhar igual um louco. Vai deixar sua família para lá. Vai deixar seus filhos para lá. Porque você quer ter um monte de dinheiro para se sentir seguro.